Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um dos petiscos mais populares dos bares brasileiros e essa receita com certeza será a sua preferida, calabresa cebolada na air fryer. Super gostosa e muito fácil de fazer. Mas antes já deixe seu like, se inscreva no canal e ative também o sininho para receber as notificações. Agora vamos para a receita. A gente vai precisar somente de um gomo de linguiça calabresa, uma cebola grande, sal e pimenta do reino. Só isso. Aqui eu já descasquei a cebola e a primeira coisa eu vou fatiar essa cebola. Não precisa ser em fatias muito finas, tá? Olha, mais ou menos nessa espessura tá bom, porque senão ela vai sumir lá no meio da calabresa e a gente não quer isso, né? A gente quer que ela apareça. A gente vai separar ela aqui, ó, dessa forma, ó. Separa tudo. Agora a gente vai colocar um pouquinho só de sal, lembrando que a calabresa já é bem salgada. E um pouquinho de pimenta do reino. É só mexer. Agora, gente, a calabresa é o seguinte, todas vêm com uma pele aqui, ó, que a gente precisa tirar, senão vai incomodar na hora de comer, tá bom? Essa daqui que eu comprei sai super fácil, mas algumas é mais difícil porque elas são bem fininhas, mas aí tenta tirar aí direitinho, tá? Tem que tirar tudo. Olha só como essa é fácil, porque essa é grossa, ó. Olha isso. Então foi super fácil de tirar. Eu vou fatiar a linguiça na diagonal pra ficar bem bonita a apresentação. E a espessura não pode ser nem muito fina e nem grossa, mais ou menos assim, ó. Pessoal, enquanto isso, já coloca a airfryer pré-aquecer uns 4 minutinhos a 200 graus. Agora eu vou transferir tudo aqui pro cesto da airfryer, que já está pré-aquecido. E aqui, pessoal, eu preciso mexer essa linguiça e a cebola, porque a cebola precisa do óleozinho da linguiça pra ficar bem fritinha. Desta forma. Agora é só levar o cesto aqui pra airfryer, programar a 200 graus por 15 minutos. Durante esse tempo eu vou abrir umas 3 ou 4 vezes e vou dar uma boa mexida em tudo pra que tudo fique fritinho por igual. Eu vou mostrando pra vocês. Já se passaram os 5 minutos e, como eu falei pra vocês, precisa vir aqui, ó, e dar uma boa mexida, tá bom? Faça isso mais umas 2 ou 3 vezes, pelo menos, até o tempo programado terminar. Se você quiser tirar antes dos 15 minutos, pode tirar e vai do gosto de cada um. E aqui está, e olha só o resultado que fica esse petisco, gente. Que lindo que fica. Super simples e fácil de preparar. Vocês viram? 15 minutinhos de airfryer. E eu quero mostrar pra vocês como essa linguiça fica maravilhosa. Olha isso. Fica bem fritinha. E é claro, né, como eu falei pra vocês, não precisa colocar nenhuma gotinha de óleo. Ela própria já solta uma gordurinha, um óleozinho, que já é o suficiente pra fritar a cebola também. Olha isso. Gente, fica perfeita, viu? Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só. Um petisquinho super fácil e rápido pra preparar aí na casa de vocês. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Fácil, rápida e deliciosa. Façam aí. Se gostaram, já compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.